O presidente Lula pode selar hoje a entrada do Centrão, do famoso Centrão, na base aliada do governo e anunciar as trocas na esplanada dos ministérios. O PP, partido PP, já teria aceitado assumir o Ministério do Esporte, hoje sob o comando de Ana Moser, mas quer turbiná-lo com uma criação de quatro novas secretarias. Já outro ministério importante e que tem hoje o Márcio França, do PSB, à sua frente, é o Ministério dos Portos e Aeroportos. Quem está de olho nele é o Republicanos, o Partido Republicanos. Quem vai trazer mais informações para a gente é João Pedro Melo. Essa reforma ministerial que é igual obra de governo, demora, demora, demora e parece que nunca sai do papel. Então a gente está de olho nisso desde maio praticamente e é uma situação que vem se arrastando com muitas conversas, muitas negociações, mas nenhum acordo de fato sendo costurado. A questão é a seguinte, o que a gente tem de informação nesse momento, falamos ao longo da semana que o Ministério de Ciência e Tecnologia tinha sido oferecido a Márcio França, mas não é bem assim, viu? Ao que tudo indica, o presidente Lula só ofereceu para ele o Ministério de Pequena e Média Empresa. Essa questão, esse ministério que vai ser recriado, ele foi oferecido a Márcio França e ao PSB, mas há um problema. Márcio França disse que precisa de mais cargos e também queria colocar sob o guarda-chuva desse ministério o SEBRAE. Então essa é uma questão que coloca o presidente Lula entre a cruz e a espada. Por quê? Para que esse ministério seja recriado com esse tanto de cargo que Márcio França quer de fato, isso tem que ser colocado na medida provisória que cria esse ministério. Só que há uma espécie de resistência no Congresso, principalmente com relação ao nome do SEBRAE, né? Ou ao órgão, o SEBRAE. Porque ele mesmo tendo ali uma certa participação do governo pertence ao Sistema S. E o Sistema S é uma espécie de queridinho do Congresso Nacional. Então, portanto, não deve ser mexido. Essa é uma questão que tem colocado uma dúvida na cabeça do presidente Lula. Lula precisa decidir a respeito dessa questão o mais rápido possível para que a gente tenha a conclusão dessa reforma ministerial. Até agora, então, o desenho dessa nova esplanada. Prevê o deputado André Fufuca, do Progressistas, assumindo o Ministério do Esporte. Essa pasta está sendo visada pelo partido, principalmente porque vai comandar o dinheiro das apostas esportivas online. Ontem, após uma reunião no Palácio do Planalto, Lula comunicou, então, a atual chefe do esporte, a Ana Moser, que ela teria que ceder o cargo. Isso, obviamente, gerou uma série de protestos, inclusive de atletas, dizendo que ela estaria sendo rifada pelo presidente da República. Na entrevista semanal transmitida pela internet, o presidente admitiu dificuldades nas negociações com pessoas de confiança, mas ponderou que as mudanças são, de fato, necessárias para garantir a governabilidade. É sempre muito difícil você chamar alguém para dizer, olha, eu vou precisar do Ministério, porque eu fiz um acordo com o partido político, eu preciso atender. Mas essa é a política. O governo tem propostas importantes para passar no Congresso Nacional. Os deputados não são obrigados a votar no governo, porque o governo mandou. Então, nós precisamos construir uma maioria. Uma maioria para dar tranquilidade ao governo nas mudanças que nós precisamos fazer. para aprovar determinadas coisas e para não permitir que coisas que sejam indigestas não sejam aprovadas. E aí, a gente falou muito sobre a mudança, né, de Márcio França assumir ali o Ministério da Micro e Pequena Empresa. E quem vai assumir portos e aeroportos é o deputado Silvio Costa Filho do Republicanos. Essa é uma questão que, obviamente, está em negociação, diante dessa pressão feita aí pelo PSB e também por Márcio França. E é o que o presidente Lula tem que decidir o mais rápido possível para concluir essa reforma ministerial. A gente tinha a expectativa de que essa questão fosse divulgada já no início da manhã de hoje, com exonerações e nomeações. Olhamos o Diário Oficial da União, não aconteceu. Expectativa de que saia amanhã, véspera ou praticamente no início dos desfiles, né, de 7 de setembro. E lembrando que tem que ser decidido o mais rápido possível, porque amanhã também, meio-dia, o presidente Lula embarca para a Nova Delhi, onde participa da cúpula do G20.